Olá, sexta-feira é dia de rever os principais destaques da semana no Minuto LFTV para ficar por dentro das notícias da cidade. O Parque Shopping Bahia, localizado na Estrada do Coco, será inaugurado em março de 2020 e promoverá várias vagas de emprego que serão intermediadas pelo Cine Bahia. Moradores de Lauro de Freitas terão prioridade para ocupar essas vagas. O local terá um Power Center com operações inéditas no estado, além de terrenos destinados à construção de hotel, hospital e universidade, bem como o Centro Administrativo de Lauro de Freitas, que já foi entregue à Prefeitura Municipal. A Secretaria Municipal de Saúde de Lauro de Freitas divulgou o resultado do último levantamento de índice rápido do Aedes aegypti de 2019, apontando uma infestação de 0,7%, o que é considerado baixo risco pelo Ministério da Saúde. O município manteve esse baixo nível de contaminação durante todo o ano. A prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, sancionou na quarta-feira o projeto de lei que institui o Dia da Paz e Conciliação no município, que será celebrado no dia 22 de julho. A agora lei municipal é de autoria dos vereadores Antônio Rosalvo e Miriam Martinez. O Minuto LFTV fica por aqui, mas se mantém informado a sessão do nosso portal lftv.com.br. A nossa equipe continua recebendo sugestões de pauta através das nossas mídias sociais. Um bom feriado para você e um ótimo final de semana.